Uma jovem de 22 anos foi presa hoje de madrugada em Presidente Venceslau com mais de 23 quilos de maconha. A gente está observando a droga que estava na bolsa dela, viu? Ela viajava num ônibus que foi abordado na Raposo Tavares. O ônibus que partiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha como destino a capital paulista. É aquela velha história de sempre. A droga entra no Brasil, ali pela fronteira com o Mato Grosso do Sul. Na sequência, vem andando pelo país. Na hora que passa da divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo, o controle já muda. Mas como a polícia já sabe que aqui a região é uma rota de tráfico, já está sempre de olho, já está sempre em cima desse tipo de atuação. Fizeram a vistoria e não deu outra, né? Foi flagrada com todo esse entorpecente, viu? A droga estava em duas bolsas dessa mulher. Ela segue presa e espera agora, então, uma audiência de custódia.